E aí galera, tudo beleza? Você está no canal Conexão Frenética. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva aí e vamos ao vídeo. Adivinha os logotipos das marcas famosas e de seus produtos. Vou desfocar a imagem e você terá que adivinhar. Você terá alguns segundos para cada imagem. Então, vamos começar! Nescau Burger King Coca-Cola Kinder Ovo Todd McDonald's Adidas Dolly Subway Subway Samsung Final de vídeo. Comente quantos você acertou e deixe o seu like e até o próximo vídeo. Tchau Tchau